Fala aí amigos mais um acampamento selvagem aqui em Campos do Jordão e tá aí o meu filho Rafael e aqui tá nossa base aqui ainda não tem nada pronto ainda deixa eu mostrar o meu fogãozinho que eu fiz fiz um fogãozinho aí a gente fincou ele aqui na terra e o negocinho funciona bem chaminezinha lá em cima ó funciona bem e a gente vai adaptando né arrumei esse tronco aqui fiz uma base a gente vai dormir hoje no saco de dormir já são cinco horas chegam as quatro horas preferir primeiro fazer a base arrumar tudo para depois a gente fazer uma filmagenzinha mais uma brincadeira mais um dia na selva amanhã a gente vai embora vamos pernoitar aqui não é muito longe da da civilização mas é um lugar ótimo que eu já é a segunda terceira vez que eu acampo aqui uma vez eu fiz uma tag outra vez eu gravei com os amigos de Santo Antônio do Pinhão e hoje tá eu e o Rafinha aqui tá aí recebi uma doação de uma bandeira duas na verdade né uma de a cidade onde eu moro Campos do Jordão e uma outra do estado de São Paulo mas não não quis armar ela não tem necessidade é uma homenagem a cidade que eu moro há 11 anos na cidade que me recebeu e é do Brasil que é vai que alguém lá de fora esteja vendo nossos vídeos e ver que o Brasil também tem mateiro tem tem atividade raiz a noite a gente Rafael tá planando a terra pra gente colocar o saco de dormir porque aqui é um clive e e a gente escolheu um lugar que ou dorme na rede ou dorme no chão então dormir no chão saco de dormir todos sabem que ele vai escorregando o material dele é fogo então Rafael tá na atividade aí vai fazer um espaço bom pra pra planar a terra mais ou menos quero mandar um abraço que eu lembrei agora Paulinho e Gabriel um forte abraço pra vocês Maria fumaça é um trem turístico que tem aqui em Campos do Jordão é uma Maria fumaça o nome dela é Catarina nome da minha filha até é é gostoso demais a ver esse barulho aqui a gente tem um clima clima europeu né aqui costuma se dizer que é a Suíça Brasileira ó coisa mais linda forte som hein é gostoso demais morar aqui gente eu amo essa cidade e Rafael na atividade daqui a pouquinho eu vou fazer uma janta eu comprei um filé mignon de porco e vou fazer um arroz mateiro e de manhã vou fazer um pão de caçador que no meu acampamento não pode faltar pão fresquinho e um café fresquinho olha gente volto já fazendo aqui um arrozinho de caçador um arroz mateiro com bacon um alho ali no nosso fogãozinho ali ó e vou fazer um filé mignon suíno também um fatiado aqui na frigideira vai ficar bom hein galera o mais gostoso é chega a noite a gente fazer uma comidinha o acampamento já tá tudo arrumado bastante lenha então é só mesmo um agora um fazer a janta mais tarde fazer outro cafezinho e acampar e acampar fazendo a sartimateiro ó aqui ó um bacon jogar um alho desligou e aí gente aqui no acampamento já fazendo o ranguinho ali rafaelzinho ali e é o seguinte então eu fui no bushcraft no o puro né o puro bushcraft 2019 tive o prazer de conhecer um cara fantástico é muita gente conhece ele na no youtube e ele me presenteou com um bóton não sei se vai pegar é o índio branco o índio branco ganhou o boto dele coloquei aqui estou fazendo uma homenagem a ele ele estava parado no canal dele a gente conversou ele falou que ia voltar a fazer novos conteúdos e um cara sensacional a gente trocou uma ideia bacana e ele me presenteou com esse boto tinha muita gente vendendo boto lá 15 30 reais não vou falar nomes o índio branco chegou e falou não é pra você e presenteou com esse boto tô usando brigando branco galera entra no canal dele coloca lá índio branco bushcraft conteúdo bacana é um rapaz novinho mas é tem experiência mateira tem vários conteúdos tá aí ele conheci ele lá no puro um cara sensacional tá assistindo o canal dele ele prometeu fazer novos conteúdos aí voltar a fazer os vídeos e outra coisa também quem puder nos comentários dele perguntar porque ele é índio branco ele contou pra gente uma história muito bacana muito autêntica porque ele se tornou índio branco tá bom e a gente vai continuar aqui que eu vou fazer um filé mignon suíno vou tomar minha menininha aqui que já tá ó já tá no ponto do caneco aqui ó o bico tá seco daqui a pouco eu filmo mais se der se não der eu filmo amanhã de manhã ou de madrugada e o importante é curtir meu filhão rafael alves fala galera aí já tá até de toca porque estamos no mês de agosto campus do jordão ainda é muito frio a noite passada geou meu carro ficou branquinho nós estamos em um lugar abrigado não vai dar pra ver porque a luz está fraca aqui mas valeu gente tá eu e rafael aqui e o casulo rafael caiu na risada eu montei um abrigo muito louco aqui na minha lona velha mais remendo do que pneu de mas mais remendado do que havaiana velha e a gente tá aqui no então os 8 graus agora por aí e a gente já vai dormir de manhã vou fazer um pãozinho mateiro pãozinho caçador e qualquer novidade eu acordar qualquer barulho aí a gente vê tchau fui tchau não sei porque tá gravando tem que ter um número 5 tá tá gravando não mexe bom dia eu tô rindo porque o meu cinegrafista que tá aí atrás que é o Rafinha não sabe se tá gravando se não tá aí eu falo quando estiver gravando a visa porque ele pega o celular fica assim mas tá bom aqui eu tô fazendo um dia lindo dormimos muito bem ali na nossa nosso planadinho e já puxou um pouco a lona porque é agora o nosso nosso temos um kitnet então tá meio apertado aqui fazendo um pãozinho caçador e eu faço ele aqui ó já mostrei outros vídeos comigo que a gente faz assim né não sujar muito a mão nosso fogãozinho aí ó bichinho já tá mandando ver tá fazendo tá quase pronto a gente é vou fazer esse aqui daqui a pouquinho eu mostro um minutinho tá bom a foto assim ó o que é 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 o que Vamos lá. Vamos lá. A gente já está indo embora, terminando de arrumar aqui, jogamos terra, terminando de recolher ali a corda, a chaminézinha já recolhida. E é isso aí. Vou tirar mais algumas fotos lá embaixo no antigo acampamento que nós fizemos há uns meses atrás. E depois, ó, embora. Falou, galera. Obrigado aí por assistir o vídeo até aqui. Segue as fotos. Forte abraço. Meu filho veio na frente. Estou chegando agora no meu antigo abrigo. Ainda está do jeito que eu deixei, ó. Fiz um tripé para a fogueira. Está inteiro, gente. Aqui foi uma mesinha improvisada, visto que nós chegamos tarde. As lenhas ainda estão ali. Nossa, que bacana. Que legal, né, Rafa? Que ninguém mexeu. Gostei. Aqui foi a armação do abrigo, ó. Só colocar a lona. Vou filmar um pouco de lado para ver. Ó. Eu dormi ali. Nossa, ninguém mexeu, rapaz. Está inteirinho. Eu fico feliz quando eu chego num abrigo que eu fiz e... Bacana, gostei. Que bom, né, filho? Olha aí, ó. Fogueirinha aqui. O tripé está intacto. Visto que a gente já acampou, já tem muitos meses atrás, né? Já. Bacana. Agora nós vamos ali aproveitar o mesmo vídeo. Vou dar um chego ali. Vou dar só uma pausa aqui. Chegando lá, eu continuo. Chegando aqui na mina de água. Passando embaixo aqui da árvore. Olha que coisa linda que eu descobri aqui. Alguém fez isso para captação de água. Olha aqui, ó. Olha a água. Limpinha, limpinha. Vou filmar aqui, ó. Esse é o reflexo. Aqui a água, ó. Olha que lindo isso aqui. Eu estou para dizer que aqui tem um embari, gente. Eu ainda vou vir tentar pescar aqui. E aqui tem outra. Aqui tem outra. Deixa eu subir aqui. Tem outra mina de água. Aqui, ó. Menorzinha. Mas... Que beleza. Que bacana. Fiquei feliz. Sabia que o meu abrigo está inteiro. Fiquei muito feliz. Porque, gente... Como tem gente que degrada, né? Tchau.